Fala pessoal, beleza? Aqui é o Raiden. Seja bem-vindos ao sexto episódio da nossa série Hardcore de Diablo 3. Muitíssimo obrigado a todos que estão comentando, dando like, se inscrevendo. Eu não peço muito, pessoal. Um alerta aí, tá? Quando você se inscrever, clica no sininho, porque ative a opção todas, porque senão você não vai receber os próximos episódios, tá? Eu não costumo pedir muito inscrição, mas é importante aí pra gente chegar aos 10k, né? Vamos chegar aos 10k aí, platinando o Diablo 3. Eu tô perto da platina, tá? Um dos itens que eu preciso aqui é zerar no Hardcore, tá? E as caçadas, que é uma coisa que eu já tenho aqui em mente como fazer mais rapidamente, tá bom? Vou até explicar, fazer um vídeo sobre isso pra quem tá querendo também, porque eu já tenho um esquema aqui prontinho que eu tô fazendo em off, tá? Então, se você curte esse conteúdo, tá te ajudando, ah, mas eu não tô jogando Hardcore, não tem problema. Essa série vai servir pra você também, está servindo aí, eu imagino, se você está assistindo, porque as dicas que eu dou aqui servem pra você que não tá jogando Hardcore. Beleza? Vamos lá. É o seguinte, a gente tem que ir pras Cavernas Aráquineas, tá? Então, é o seguinte, eu já vou, não vou perder tempo não, já vou ativar aqui. Ahn, Purão da Capela de Valória, vamos lá. É o seguinte, gente, já tô com meu mantra ativado aqui. E vamos que vamos, eu tô adorando fazer essa série. E eu espero que vocês estejam curtindo. Vamos lá, gente, vamos lá, que nós vamos zerar no Hardcore. Quero pegar essa platina aí mais rápido possível. Diablo 3, jogo magnífico, esplendoroso, praticamente infinito. E vamos explorar, gente, explorar, 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 sem medo de ser feliz, tá? Vamos lá, que nossa monja aqui tá ficando chique, ó. Ficando chique aqui no equipamento, meu. E aqui, ó, já vai começar as aranhazinhas, né? Ô, delícia. Tá aí, a aranha rainha, nossa próxima, vamos dizer assim, nosso próximo mini-chefe aí. É a aranha rainha. E em breve, açougueiro pra finalizar o ato 1, hein? Perigoso, cara. É perigoso. As aranhazinhas aqui, beleza. Vamos que vamos. E, de acordo com o final do último vídeo, vocês, se vocês assistiram, né? Agora eu vou começar a pegar os meus itens e não vou mais vender. Eu vou começar a reciclar eles pra fazer recursos e começar aí, né? A usufruir do nosso ferreiro. Mas sempre dando uma olhadinha pra ver se vai ter alguma coisa interessante ali nos vendedores, né? Então, vamos que vamos, ó. Muita aranha. Mas cuidado, porque essas aranhas aqui, em bando desse jeito aí, pode ser perigoso, tá? Então, mas os nossos pés de tormenta aqui vai ajudar bastante. Ó, tomar cuidado aí com essas aranhas aí. Já dá um sangramentozinho aqui nessas maiores. Beleza, ó. Maravilha. Não subestime hardcore, porque parece que o jogo sabe que você tá jogando hardcore. E aí, aquela coisa que é muito simples sem ser hardcore... Simplesmente te mata, cara. Simplesmente te mata e aí não tem o que fazer a não ser lamentar e lamentar profundamente, tá? Então, vamos lá, gente. Eu realmente tô gostando de fazer essa série. É uma coisa que eu queria fazer há bastante tempo. E, felizmente, a gente tem agora do início e voa até o fim. Voa até o fim, pessoal. Vamos lá. Ó, tem um goblinzinho ali, ó. Vamos tentar pegar ele. Pum! Sangramento. Tchau, filhão. Uh! Vou até fazer uma coisa aqui. Você viu o que caiu dele? Deixa eu voltar rapidinho. Opa, tem um elite aqui. Pera aí. Deixa eu matar esse elite. Mata esse elite aqui. Beleza. Vou até fazer uma coisa aqui, ó. Deixa eu voltar rapidinho pra cidade. É só você colocar o direcional pra direita, tá? E é o seguinte. Ó. A gente pegou aqui... Gemas. Infelizmente, eu não peguei rubi, cara. Eu peguei diamante, topázio e esmeralda. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, tá? Dicas de iniciantes, pra que servem as gemas, como funcionam. Só procurar aí no canal, tá? Na playlist de dicas pra iniciantes, você vai encontrar. Eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, porque eu quero fazer o gameplay render. Tá bom? Mas por que que eu vim pra cá? Eu vim pra cá porque eu achei que eu ia pegar um rubi. Não peguei, né? Então, esses itens aqui, o que que eu vou fazer? Ó. Reciclar. Pra gerar recursos. E a gente poder usar o ferreiro em breve. Vamos lá, então. Voltando aqui. Lembrando que esses portais, pra quem não sabe, pra quem é iniciante, tá? Você pode fazer isso a qualquer momento. Porém, você não pode estar levando dano, tá? Porque senão quebra, né? Porque tem uma barrinha que tem que encher, né? Se você for interrompido por meio de um dano, então... Opa! Então aí você não vai conseguir, tá? Vai interromper. Toma cuidado aí com esses Elite, rapaz. Sai daqui, meu filho. Aê! Boa! Vamos que vamos. Vamos que vamos, que esse negócio aqui é gigante. Tem Aranha-Rainha pra gente enfrentar daqui a pouquinho nesse episódio aqui. A Laracna do Senhor dos Anéis. Não. Jogo errado. Vamos dar uma explorada. O duro aqui, ó, cara, que tem que tomar cuidado, né? Essas teias de aranha aqui que deixam você bem lento, né? Então, se elas te cercar e você ficar muito lento, pode ser perigoso. Beleza? Então, toma cuidado aí. Nosso XP tá rendendo ali, ó. Tá interessante. Tá ruim, não. Agora, é claro que eu não estaria nesse nível aqui, tá? Se eu não tivesse perdido meu save. Quem acompanhou a série episódio, aí episódio viu que eu perdi meu save num... Não totalmente, né? Mas parcialmente. Mas eu recuperei. Só que pra recuperar eu tive que fazer uma... Uma aceleração ali, né? E ir mais rápido. Que eu tinha que gravar os próximos episódios. Falei, não. Vamos rapidinho aqui chegar onde eu parei, né? Então, por isso que eu tô com um level bem baixo pra esse ponto do jogo. Na verdade, não é esse nível aqui que eu gostaria de estar. Mas tudo bem. Vamos lá. Ó, cuidado aqui. Beleza? Já vamos dar um sangramentozinho ali. Opa! Caiu uma abraçadeira ali, hein? Lendária. Já, já nós vamos ver. Acumular aqui um pouquinho de espírito. Ó, já tá cercando. Tomar cuidado. Passamos de nível. Paz interior. Eu não vou usar isso agora. Aliado místico. Interessante. Tem builds de aliado místico. Sete de Ina, por exemplo. Nossa, muito bom, cara. Nossa. Absurdo. O bom do monge é que ele tem builds adoidado, cara. Ó, tem uns baúzinhos aqui, muito nervoso. Deixa eu fazer o seguinte. Opa, tem mais um baúzinho aqui que eu não abri. Ah, não abri. Deixa eu voltar rapidinho aqui na cidade. Isso, pra gente não ter perigo aí, né? Deixa eu ver essa abraçadeira aqui. Com certeza vai ser excelente. É, mais ou menos. Deixa eu ver... É, não é tão excelente não, mas inimigos recebem 703% de dano aumentado dos seus pés de tormenta por 5 segundos depois que você atinge com cegueira congelamento... Não, é. Hehe. Aqui o dano vai ficar a cavalar demais. Tudo bem. Maravilha, caiu esse lendáriozinho. Deixa eu ver se meu seguidor aqui vai aproveitar alguma coisinha. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Sempre ficar de olho no seguidor, tá? Ó, mas deve ser de experiência, ok. O resto eu posso vir aqui agora e reciclar. Então, reciclou, reparou. Deixa eu ver se eu peguei um rubi. Não peguei rubi. Meu Deus, que azar. Mas a partir de agora, quando a gente vier aqui no ferreiro, a gente vai ter chances de obter itens com engaste, tá? Que são buraquinhos, vamos chamar assim, que você pode engastar, você pode encaixar uma gema, né? Então, isso é bem interessante, tá? Quer ver uma coisa, ó? Vamos fazer um teste aqui. A gente já tem recursos pra poder forjar. Inclusive pro meu seguidor, ó. Quer ver? Olha que legal, ó. Mas eu vou deixar isso pra mais tarde pro seguidor, porque eu vou aproveitar pra pegar alguma coisa pra mim aqui, né? Ó, tem calça aqui, tem cinto. Deixa eu ver um cinto melhor aqui, que esse daqui já tá nível 9, ó. Tá muito defasado. Vamos ver aqui. O que que vai sair? Olha lá, ó. Boa, bem melhor, né? Então, o que que a gente faz aqui, ó? Equipou. Ver se o seguidor... Olha lá. Beleza, maravilha. Prontinho. Vamos voltar aqui pra não perder tempo, cara. Vamos fazer o vídeo render aqui. E a gente vai melhorando o nosso equipamento devagarzinho. Provavelmente agora os vendedores já vão... Igual eu comentei nos episódios anteriores, né? Se você não assistiu. Sempre vai ter playlist aqui no final de cada vídeo, tá? Com todos os episódios... Ah... Colocados no ar até o momento. Rubi! Rubi. O que que o rubi aqui vai me ajudar, tá? Quando você engasta um rubi num elmo... Se esse elmo tiver engaste, você aumenta o XP. Quer ver? Então, aqui, ó. É... Olha lá, ó. Ele tem engaste, a coroa de Leoric, né? Então, o que que acontece? Se eu pegar esse rubi e jogar aqui, ó. Pum! Sabe o que que acontece? Olha lá. Mais 18% de experiência. Isso daí só tá aparecendo por quê? Porque eu engastei esse rubi. Então, além dos 8% de experiência por abate, tá? Olha lá, ó. Vamos ver aqui os dados. Os detalhes. Ó. Além de 89% de experiência por abate, eu tenho agora aproximadamente 18% de experiência. Então, isso vai dar uma aceleradinha. Claro que a gente vai melhorar esses rubis, né? Quanto melhor o rubi, mais experiência ele vai dar. Beleza? Opa! Já chegamos aqui na... Aranha Rainha? Hum... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver o que a gente pode estar usando. Ah, vou assim mesmo, mas vamos lá. Não perder tempo. Lembrando, pessoal, que isso daqui é hardcore. O que que significa hardcore se você caiu de paraquedas nesse episódio, tá? Morreu, acabou. Acabou. Simples assim, acabou, tá? Simples assim. Perdeu tudo, perdeu personagem, perdeu ouro, perdeu tudo, 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 tudo. Você tem que começar do zero, tá? Então, vamos que vamos. Esperar aqui a nossa... Olha ela aí. Ixi! Já tirei mais da metade, vem, filha. Brinca com a monge aqui, brinca. Ela já tá nervosa. E olha que eu tô low level, hein? Sai! Volta! Não vai escapar, não, ó. Aí. Olha lá. Olha o serviço. Boa! Ótima luva. Ótimo! Espetacular cinto. Aqui, não. Vamos ver se o nosso seguidor aqui aproveita essa arma. Vamos! Isso pode e vai acontecer muito, tá? Meu seguidor ali, eu não vou querer mais defesa. Não vou querer deixar aqueles 12 de experiência por abate. Vai acontecer muito isso, tá? Às vezes a gente forja um item, acaba de forjar um item, aí cai um muito, muito melhor, tá? Isso vai acontecer mesmo, é normal. Não estranhe. Tá bom? Então, beleza. Já tamo aqui, ó. Já matamos a Aranha Rainha. Vamos libertar a Karina. Vamos que vamos. Pessoal, muita gente me perguntando dessa asa aqui que eu tô usando, tá? Essa asa eu ganhei, acho que faz muito tempo, tá? Eu não lembro se foi, não foi temporada, foi algum evento de Overwatch, eu não me lembro, tá? Mas, o Diablo tem muitas temporadas, muitas coisas assim, então sempre vai ter umas asinhas. Acho que essa aqui é a melhor combina com o Monge. Eu tenho umas outras asas aqui, mas é meramente cosmético, tá gente? Não ligue pra isso, viu? Isso aqui não tá me dando poder, nada do tipo, é só cosmético, tá? Claro que fica da hora, tá? Mas, esquenta a cabeça não. Isso daí não faz diferença. Ó, esses bônus de experiência aqui também valem muito a pena. Olha lá, ó. Sempre que tiver um Waypoint, né? Sempre quando eu falar Waypoint, é esses Fast Travel aqui, né? Então, deixa eu ver. Opa! Não, vamos lá. Vamos reciclar aqui. Reparar. E a gente pode agora ver algumas coisas, ó. Que a gente pode tá forjando uma ombreira melhor, por exemplo. Vamos ver. Ah, ok, né? Reduz a recarga de todas as habilidades em 3%. Beleza. Vamos fazer isso. Razoável, né? Ok. Você quer ver alguma coisa? Ó, nosso dinheiro já vai ficando acumulado, ó. 24 mil, né? Mas você vai ver que agora, ó. Olha só que interessante. É igual eu falei e comentei nos episódios anteriores. Os ferreiros, a partir desse momento, ó. Vão ficar inúteis pra gente. Vai ser muito raro eles dar alguma coisa que preste. Tá? Porque agora a gente vai depender de ferreiro e de cair lendário dos mobs, ó. Você pode ver, ó. Ó. Tá percebendo? Ó. Tudo bem que aqui tem uma armadura com dois engastes, mas isso aqui vai servir mais pra frente. Só, não é agora. Beleza. Então, estão notando aí, ó. A partir do nível 20, mais ou menos, 21, 22, comece a investir mais no seu ferreiro e desencana de vendedor. Vendedor, pra quem acompanhou os episódios anteriores, é só no início do jogo aí, ó. Nos 20 primeiros levels aí. Tá vendo, ó. Ridículo, ó. Tudo ridículo. Então, a partir desse ponto, eu vou esquecer que os vendedores existem. Tá? E vamos que vamos. Vamos seguir aqui. Beleza? O esquema é esse, tá? Vamos voltar aqui pra Ponte das Terras Altas. E seguir pra encontrar o cajado do... Cajado Khazra, né? Ele vai estar lá no norte. Tem umas armadilhas aqui nesse mapa também. Aqui os inimigos já começam a ficar um levemente um pouquinho mais fortes, tá? Então, quer dizer... Nos episódios anteriores aqui, minha arma já tava dando um bom dano. Claro, ainda tá dando um bom dano, mas já já essa arminha aqui, ela não vai ser tão overpower assim não, tá? Que eu dei sorte de pegar esse cajado aqui, ó. Já passamos de nível. Vamos ver aqui. Serenidade não quero agora. Aqui eu ganhei uma runa pro ímpeto violento, né? Eu estou com o caminho da estrela cadente que aumenta a velocidade de movimento, né? Após o uso. Mas a gente ganhou isso aqui, ó. Velocidade cegante que concede um aumento na chance de esquiva após o uso de ímpeto violento, né? E se torna gélido. Então, eu vou colocar. Acho interessante. E o que mais que nós temos aqui? Serenidade, né? Então, beleza. Vamos que vamos. Beleza, vamos vindo por aqui, ó. Dando uma exploradinha no mapa. Ó. Agora vocês percebam que tá caindo muitas joias. Lembrando de novo, tá, gente? Eu vou ter que ser repetitivo nos vídeos, porque muita gente vai cair de paraquedas. Eu estou notando isso, tá? Muita gente tá caindo de paraquedas nos episódios intermediários. Então, me perdoem, mas eu tenho que ser repetitivo, tá? Se vocês não assistiram ainda, tá? Existe uma playlist aqui no canal de dicas para iniciantes. Que ainda é muito válida, tá? Pra você que tá iniciando mesmo. E você pode pensar, mas quem hoje está começando o Diablo 3? Não existe. Opa! Existe uma legião de pessoas que estão chegando agora no Diablo 3, tá? E isso é muito da hora, cara. Porque se a gente pensa, ah, a comunidade tá acabando. Pelo contrário, ela só tá crescendo. E só vai crescer mais, cara, né? Com os próximos jogos também. Enfim. Isso é muito da hora. E agora, mais recentemente, lançaram aí também o Diablo 2 Resurrected, tá? Que é uma coisa que também eu gostaria de futuramente aqui investir vídeos nesse jogaço também. Que o 2 é um jogaço só que ele é infernalmente mais difícil, complicado e demorado de se fazer as coisas, né? Não vou nem falar na platina, porque platina é 700 horas pra lá pra você fazer o Diablo 2. Eu não fiz a platina dele ainda. Um dia eu pretendo. Não sei quando, mas um dia eu pretendo. Vai sair um patch de atualização pro Diablo 2, né? Que também vai melhorar muito. Assim, agilizar um pouco mais você chegar no level 99. Porque o Diablo 2 pra chegar no level 99, minha nossa. É uma verdadeira eternidade. Eu preciso de alguma coisa pra gerar mais espírito, cara. E eu duro que meus golpes estão lentos, ó. Aí já achei o cajado. Tudo esses lixos aqui, ó, de arma e armadura, eu tô pegando porque... Ó, já passamos de nível. Você viu o que o Rubi fez? Vocês viram, né? Eu falei. O Rubi... E ó que é o Rubi mais porco, assim, que existe, cara. Olha aí como a gente já upou de level rapidinho. Uh, o caminho do Guardião é bom, hein? O caminho do Guardião é bom. Ótima passiva. É o seguinte, ó. Essa passiva... Duro que eu não vou poder tirar isso aqui agora, cara. Eu poderia tirar esse daqui, ó. Uma exaltada. Mas aumenta também a regeneração de espírito, não. Mas isso daqui é muito bom, ó. Ao usar duas armas, você ganha uma chance de 35% de esquivado de ataques. Se usar uma arma de duas mãos, que é o que eu tô fazendo, a geração de espírito aumenta em 15%. Então compensa trocar. Compensa trocar porque eu tô usando Daibô. Aqui a gente ganha um aumento de dano e o número de acertos. Vou trocar um pouquinho, né? A gente tá só usando Serenidade e tal. Não, isso eu não quero. E Runa pro Mantra, ó. Também aumenta a armadura. Magnífico. Boa. Agora... Agora tá supimpo aqui o negócio. Deixa eu ver o que a gente tem que fazer aqui. Encontra o jardim. Ah, tá lá do outro lado, né? Vamos vir pra cá, ó. Mapinha eu tô acionando aqui com o direcional pra baixo, tá? Ó, pegando os lixaiados aqui pra... Pra gente poder reciclar, né? Ó, encontro o jardim da maçã de Leórico. Tá lá? Vamos lá. Vamos subir, vamos subir. Roladinha nível Dark Souls, ó. Ponto de controle. Tem que tomar cuidado dessas armadilhas aí também. Beleza. Ó. Bastante bicho aqui, hein, véi? Nossa. Aqui vai ter uma armadilhazinha. No sentido de... Cercar a gente, né? Ó, esmeralda. Ok. As armadilhas aí, tomar cuidado, cara. Também que eu tô com armadura agora. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos que vamos. Só preciso de regeneração de espírito, cara. Vamos mais pra... Opa! Cuidado. Tá cheio de armadilha aqui. Beleza. Subir aqui, ó. Terras altas do norte. Nossa, isso aqui é imenso também, tá? Imenso. Bauzinho. Bauzinho. Aí, beleza. Deixa eu ver aqui, ó. Nosso seguidor aqui, ó. Não, não vou trocar isso aqui, não, cara. Bora, 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 bora. Eu vou trocar esse ataque porque ele é bom pra chefes, cara. Ele é ótimo pra chefes, mas pra grupo de inimigos ele é horrível. Vou tirar isso aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos colocar... Colocar isso aqui mesmo. Ui! Sangra. Sangra aí. Aê! Isso. Beleza. Estamos chegando. Pelo menos aí, um nível 25 aí a gente vai chegar, né? Tá ótimo. Assim, não é o que eu queria exatamente, mas... Tá bom. Já, já nós vamos pros últimos níveis ali da... Catedral pra... Encontrar o nosso açougueiro, cara. Aquele cara é perigoso, bicho. Perigoso. Vamos que vamos aqui. Eu vou depois voltar rapidinho na cidade ali. Pra ver se a gente consegue forjar mais algumas coisas. Fazer isso agora, ó. Tem um waypoint aqui. Nova Tristran. Deixa eu ver se o nosso seguidor vai poder aproveitar alguma coisinha. Acho que só isso. Beleza. Bora reciclar tudo isso daqui. Reparou? Beleza. Vamos ver aqui. Poderia ter uma armadurinha melhor, né, cara? Essa armadurinha aqui já tá meio... O que que eu vou fazer, ó? Eu tô com 34 mil, tá? Eu vou upar mais um nível aqui do ferreiro, ó. Custa 6 mil. Eu tô com 34 mil, então dá pra fazer isso. E ele já vai poder for... Forjar itens melhores, ó. Armas nível 23, ó. Armaduras nível 23. Né? O próximo nível aqui, ó. Vai habilitar essas nível 30. Mas nível 30 eu ainda tô meio... É... Longinho, né? Então tá bom. Vamos ver o que a gente consegue aqui de interessante, ó. Tentar uma armadura aqui, vamos ver. Com engaste, vai. Com engaste. Aí, garoto e 17 de experiência por abate. Maravilha. Por quê? Agora o que que eu vou fazer? Olha só. Tá vendo aqueles engastes ali, ó? Deixa eu ver se meu seguidor aqui pode usar. Pode. Maravilha. O que que eu vou fazer? Eu tô com bastante gemas, cara. Como eu sou monge, as gemas, quando eu engasto em outro item que não seja elmo ou arma, eu ganho destreza. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho 4 esmeraldas. Vai aumentar. Ó, meu dano tá 343, né? Ali no canto esquerdo, ó. Se eu engastar esmeralda, eu vou ganhar, né? Destreza. Se eu engastar em outro item, ametista, vitalidade. Aqui eu ganho inteligência que não serve pra monge. E aqui eu ganho resistência a tudo. Isso aqui é interessante. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pôr uma esmeralda. E vou pôr um diamante. Ah lá, já foi pra 350 e aumentou também a minha defesa, ó. Maravilha, maravilha, maravilha. Os itens que estão aqui no meu inventário e que não dá pra reciclar é porque, como eu expliquei no episódio passado, né? Não dá porque você comprou num vendedor aqui. Então, é assim mesmo. Beleza. Vamos voltar? Vamos voltar. Terras altas do norte. A gente parou aqui, ó. Bonita essa armadura, hein? Ó. Show. Dá pra gente também fazer um esquema de skin, assim, de alterar skin, né? Lá no... NPC ali de nova atriz. Já vou mostrar pra quem não conhece, tá? É porque assim, pessoal, essa série eu quero fazer não só pra quem já é, né? Mais ou menos experiente. Gente, eu quero fazer também pra ajudar o pessoal que tá chegando agora, tá? Então, você que já é mais experiente aí, já sabe de tudo isso. É... Eu peço que você tenha um pouquinho de paciência aí porque vai ficar legal pra todo mundo, né? Fica legal pra todo mundo. Vamos ganhar essa platina junto aí, ó. Nível 25, ótimo. O que que vai acontecer com o nível 25? Eu vou ganhar... Golpe de Ciclone. Implosão. Palma explosiva. Espírito forte. Olha só. Se o inimigo explodir após sangrar, você ganhará espírito pra cada inimigo atingido pela explosão. E ele se torna dano sagrado. Perfeito. Perfeito. Luz explosiva. Isso aqui é excelente. Vou usar em breve isso daqui, ó. Quer ver? Ó. Pum. Isso é muito louco. Vou até usar um pouquinho aqui pra vocês verem, ó. Só que como eu tô com o Daibô... Eu vou continuar usando o Pés de Tormenta, tá? Mas só vou mostrar um pouquinho aqui, porque é muito da hora. Essa habilidade é uma das minhas prediletas. Ó. Olha que da hora. É uma explosão mesmo, né? Ó. É bom pra grupo de inimigos, ó. Só que custa... Muito. Muito espírito. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Beleza. Mais pra frente eu vou usar isso aqui, tá? Muito bom. Opa! O goblinzinho aqui, ó. Sangramento em você, filho. Boa! Nós temos que ir no jardim. Tá pertinho aqui, ó. Só preciso de mais geração de espírito, cara. A próxima... É... Habilidade passiva, cara, vai ser nível 30, né? Então, faltam 5 níveis. Aí vai ficar bom. Vai ficar excelente. Ó, percebe que... Eu não sei se vocês estão percebendo, mas o meu dano não tá mais aquela coisa absurda de episódios anteriores. Já tá começando a ficar... Normal, entre aspas. E isso, obviamente, vai acontecer mesmo. Então, a gente tem que investir no ferreiro, porque ele que vai ser a nossa salvação ali. Torcer pra cair um lendário. Ah, um detalhe, né? Como é que eu faço pra aumentar a chance de cair lendário? Isso é uma coisa bem interessante de dizer também, né? Eu acho que eu não tô priorizando isso agora, tá? Mas depois, daqui a pouquinho, eu já vou começar a priorizar. Tem itens... Eu não tenho nenhum aqui pra mostrar que eles vão ter um percentual de cair esses tipos de itens, tá? Eu não tenho aqui... Deixa eu ver... Não, não tenho. Por enquanto, eu não tenho. Mas já já eu vou começar a focar nisso daí, tá? Pra ter uma chance ali de... Lendários, tá? Cair lendários aí. Ou itens muito bons, né? Por enquanto, não tá muito lá essas coisas, mas... Informação de build agora é inviável, tá? Se você não sabe o que é uma build, eu também já fiz um vídeo... Sobre... Com o título... O que é uma build, tá? Eu já fiz um vídeo, tá aí no canal, é só procurar. Bastante conteúdo aí já de Diablo, viu, gente? Tomar cuidado com isso daqui, que é perigoso. Boa. Todos esses lixos aqui eu tô recolhendo, né? Lixeiro build, eu costumo chamar. Lixeiro build, né? Porque daqui a pouco essas coisas não vai mais servir pra gente, mas por enquanto serve. A gente vai reciclar, né? A gente depende desses lixos aqui, entre aspas, pra gerar recursos pra poder forjar, né? Senão... O ferreiro é inútil. Ó, já deu ponto de controle aqui. Essas fontezinhas aqui são muito boas, que ela gera mais XP. Lixeiro build, vamos pegar. Aí, ó, beleza. Uuuuuh! Sai, 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 sai. Boa! Beleza. Acho que é só. Aqui já fiz o limpa. E já vamos, então... Beleza. Aqui tá limpinho. Bora entrar aqui, então. Mansão de Leoric. Aqui vai vir uma chuva de inimigo, ó. Pés de tormenta, pra que te quero? Bora explodir eles. Olha lá que da hora. Gera espírito, cara. Isso é muito bom. É o que eu tô precisando mais aqui, ó. É a geração de espírito. E já vamos pro 26, ó. A nossa barrinha laranja lá, ó. Embaixo da vermelha. Tá cheinha. O ideal seria chegar no 30, pelo menos, aí, pra enfrentar o açougueiro. Vamos ver se eu consigo. Não sei se eu vou enfrentar o açougueiro nesse episódio, né? O que a gente ganhou aqui? Não. Deixa eu só ver esse mantra aqui. Que envolve o seu aliado místico em... Que absorve dano. Não, 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 não. Deixa assim mesmo. Por enquanto, não. Mantra de cura. Ó o tanto de bichinho ali, ó. Vamos fazer a farra. Explode. Boa. Magda, vá, 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 vá. Dá licença, minha filha. Ok. Deixa eu ir rapidinho aqui pro... Nova Tristran. Ó. A daga ali com engaste. Oh. Temos aqui um tomo sagrado. Muito bom. Não é... Não é muito bom não, na verdade. Não é muito bom não, na verdade. Mas é... A gente tava sem, né? Então... Vamos reciclar. Reparar. Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa. Vamos ver aqui. Nível 19, né? Nível 19, né? Isso aqui já tá defasado. Vamos tentar aqui uma... Ah, não tem matéria-prima. Ok. Essa matéria-prima que tá faltando... Precisa reciclar esses itens amarelos aqui, ó. Tá? Que dá aquelas pedrinhas laranjas ali, ó. Então, vamos lá. Voltar aqui. Pra mansão do Leoric. Salões da agonia, cara. Agonia vai ser se eu morrer. Isso sim. Eita! Será que dá tempo da gente matar o açougueiro hoje? Nesse episódio aqui? Se eu correr aqui dá. Mas é loucurinho. Tô no nível 26, mano. Vamos ver, né? Vamos ver o que que acontece. Seja o que Deus quiser. Vamos ver. Será que dá pra fazer? Ó, aí a gente já faz o ato 1 completo. Em 6 episódios? Tá ótimo, hein? Será que vai? Acho que dá, hein? Meu medo aqui é o açougueiro, cara. Vamos ver. O level aqui não tá lá essas coisas, não. Como eu acelerei lá por causa da perda do save, né? Parcial. Tive que dar uma acelerada, né? Beleza. A gente preparar certinho aqui pra ele. Só tem que tomar cuidado lá com aquelas brasas ali, aqueles fogos. Minha nossa, que lado dá até gelo na barriga. Aquele gancho dele, tipo Scorpion no Mortal Kombat, né? E vamos... Nossa, tem que cair lendário, cara. Aqui é um cenário que normalmente cai lendário. Bastante. Só que eu não tô com muita sorte, né? Aliás, também, como eu disse, né? Os meus itens aqui não possibilitam o percentual de drop aumentado, né? Mas em breve eu já vou focar nisso. Uh! Oh, oh, oh! Volta aqui, filho. Volta aqui. Bruco, meu espírito tá... Tá brabo. Peguei. Peguei você. Cai lendário, meu Deus. Nossa, cara. É... Não tá caindo lendário, não. Bom, caiu um nesse episódio, né? Opa! Tem dois engastes aqui, hein? Só que aí eu perco 19 de experiência. Mas pro chefe é interessante eu usar isso aqui. É. Pelo menos um lendário caiu nesse episódio, né? Tá bom. Mas eu vou usar aquela calça ali. Vou jogar umas gemas nela. A gente matar o açougueiro o mais rápido possível, cara. Não deixar ele empolgar, não, porque é perigoso. Vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Tá quase chegando no açougueiro, viu, cara? Eu acho que dá pra fazer nesse episódio aqui, hein? Vai ficar um pouquinho longo, mas... Sai! Maldito! Sai! Sai! Minha nossa! Eu gelei agora, o coração foi na boca, cara. Eles me pegaram no combo. Olha o perigo de ficar sem espírito, cara. Olha isso, mano. Não, é sério? É sério? Eu comecei a apertar o botão aqui e o cara ficou... Meu personagem ficou paralisado, cara. E o sangue sugando ali. É sério. Eu não tô interpretando aqui, não, dando uma de ator, não. Sério, cara. O coração agora aqui ficou... Caramba, bicho. Acho que foi o momento mais tenso até agora. Cara, eu não posso deixar esse espírito vazio do jeito que tava ali. Tomar mais cuidado com isso. Foi bom pra mim dar um alerta. Nossa, cara. Se você não pegou o que eu falei, volta o vídeo aí. Cara. Esse ponto aqui, pessoal... Sabe essas guilhotinas que descem aqui, ó? É bom pra quem tá fazendo temporada... Você upar de nível... Você vai no nível 1. E já vem aqui, no modo aventura... Você deixa essas guilhotinas matar os inimigos pra você. Nossa, você dispara... Do nível 1 pra 10, 15... Vai embora, cara. É um ótimo ponto aqui pra você upar... Quando é temporada. Você já entra no modo aventura, né? Se você não sabe o que é uma temporada... Vamos lá. Tem vídeo aqui no canal explicando o que é temporada. O que muda. Como que joga. É um novo modo de jogo, tá? Pra quem nunca jogou, é interessante. Então fica a dica. Olha o tanto de bicho azul ali, cara. Ah! Putz! Vaza! Vaza! Ó, por isso que é bom ter espírito, cara. Vaza! Meu amigo! Eu preciso... Cara, é sério. Eu preciso dar um jeito na minha defesa. Ó, ganhei uma calça aqui bem melhor. Caramba! E tamo no ato 1 ainda e já tá desse jeito, cara. Nossa! Isso é louco. Eu vou ter que me preparar... Por isso que eu falei. Nível 26? Muito pouco, cara. Pra enfrentar o açougueiro. É muita loucura que eu vou fazer, cara. É muita loucura. Meus amigos. Hum, 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 hum. É loucura. Loucura, cara. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Voltar aqui rapidinho. Já tá dando 50 minutos, né? Nossa, mas eu acho que eu vou fazer... Um pouquinho maior... Esse episódio aqui. Pra gente ver se termina o ato 1... Nesse episódio aqui. Será que vai? Só que a pressa é inimiga da perfeição, cara. Ó, eu tô no 26 aqui. Deixa eu ver se vai ter algum item 26 interessante. É, tem bastante coisa, né? Vamos treinar ele aqui, ó. Pum! Deixa eu ver aqui, então. Nossa, cara! Que momento tenso! Que momento tenso, cara! Bota aqui nível 17. Deixa eu ver se eu consigo... Nossa, só duro que eu tô sem recurso. Aqui tem um anel 29. É, não vai ter jeito, não. Vamos ter que esperar mais um pouco. Mais um pouquinho. Ai, ai, ai. E agora? Vamos lá? Vamos lá? Meu Deus, cara. Sério. Tô com medo. Vai dar um pouquinho mais de... 50 minutos, né? Foi o máximo aqui que eu fiz. Mas como pediram episódios grandes, né? Então vamos lá. Vamos que vamos. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Ai, ó. 27 já melhorou, ó. Beleza. Deixa eu ver o que veio aqui. Mais uma passiva que é... Sexto sentido. Reduz todo o dano não físico em 25%. É interessante. Tem aqui o Ventos Cortantes também, com o Mestre dos Ventos. Quando os Vortes tiver três ou mais aplicações, inimigos que receberem dano continuamente são congelados. Isso é bom, cara. Isso é muito bom. Mas eu não quero deixar o Ímpito violento, porque é uma ótima habilidade pra gente escapar, cara. Pessoal, eu acho... Será que dá pra gente fazer? Tô em dúvida aqui se eu faço o açougueiro agora ou deixo pra depois. Vamos ver. Muito inimigo, cara. Muito inimigo, bicho. É hardcore mesmo, né, gente? Queria o quê, né? Hardcore, gente. É hardcore. É... Haja coração. Deixar sempre uma aplicação aqui do Ímpito, porque vai que eu preciso escapar... Eu acho que eu já tô quase chegando aqui. Vamos ver pra cá, ó. Olha isso, cara. Meu Deus do céu. Esses bichos me dão pânico, velho. Explode, meu filho. Explode. Sangre aí. Sangre que eu deixo. Esses Elite tem que tomar um cuidado, cara. Mesmo não sendo Elite, cara. O problema é o seguinte. Você pega esses mobs aqui, ele te cerca. Se você não tiver... Espírito, tal. Golpes pra você... Sair ali do combo dos bichos. Você morre fácil, cara. Você não faz nada. Você só fica olhando... O teu personagem... Morrer, cara. É bizarro, velho. Deixa eu trocar esse golpe aqui. Causam menos dano, né? Trocar um pouquinho aqui. Aí, ó. Pelo menos eles causam menos dano. Eu preciso melhorar... Precisava de alguma armadura com... Ou melhor... Uma calça, alguma coisa assim com engaste pra eu melhorar essa minha resistência, cara. Ah, tá. Tem esse... Ó, aqui já é o... A saída, né? Mas eu vou fazer essa... Essas questzinhas aqui pra melhorar um pouquinho mais XP. Vamos que vamos. Tomar cuidado aqui que vai vir 230 mil inimigos. Deixar sempre acesinho aqui. Opa, tem um Elite ali. E um Elite brabo, velho. Esse é brabo. Esse é muito brabo. Esse é brabo. Tomar cuidado. Esse é muito brabo. Cuchilou aqui. Já era. Brabo demais, cara. Olha, cara. Eu tô precisando de aumento de resistência do meu dano. Vai lá, filhão. Meran. Meran. Pois é. Beleza. Foi. 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 Passagem das terras altas. Ponto de controle alcançado. Foi. 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 Beleza Boa Já demos uma boa avançada nesse episódio Boa avançada Aí ó Fortaleza amaldiçoada Pessoal Eu vou ter que então Deixar pro próximo episódio Porque falta muito ainda pra açougueiro Então o vídeo vai ficar Assombrosamente Gigantesco Deixa eu aqui voltar Pra cidade Senão vai ficar uma coisa absurdamente gigantesca Que eu não quero isso Vamos lá No próximo episódio é certeza que a gente Mata o açougueiro Deixa eu só ver aqui Fazer uns ajustes Ó Tem essa calça aqui Pro nosso querido amigo Templário Ó Esse cajado já tá dando mais dano Só que eu não vou trocar agora Nem sonhando Nem sonhando Então vamos reciclar aqui tudo Reparar Estamos lá Nível 27 Né 27 O que nós vamos ter que fazer então Ir lá no anjo Aprisionado Né Vamos fazer sempre aquele nosso testezinho Porque depois que eu perdi o save Eu fiquei complexado Né Vou sair do jogo aqui Tá lá Hardcore Né Vamos continuar Deixa eu ver se volta Da onde parou Porque Voltou Voltou Da onde parou Então É isso pessoal Mais uma vez Por favor Cara Se tá te ajudando Considere Cara Considere aí Se inscrever no canal Eu acho que Você vai gostar Dos conteúdos futuros Que vai ter aqui também Tá certo Por favor Clica aí No se inscrever Mas não esqueça de ativar o sininho E na opção todas Pra você receber todas as notificações Que eu vou colocar aqui Tá Dá sempre uma olhadinha também Na aba comunidade Às vezes eu vou colocar alguma coisinha ali Tá E me segue na Alvanista Rede Social Gamer Pra você saber o que eu tô fazendo Fora daqui né Talvez eu tô jogando um outro jogo em off É legal É bacana E fica a dica aí Beleza Clica no gostei Comenta aí Se tiver alguma dúvida Alguma pergunta Eu vou fazer o possível Para responder Beleza Um grande abraço E até o nosso próximo episódio Hardcore De Diablo 3